O aumento da expectativa de vida da população faz crescer também a busca pelo lazer. Para quem tem mais de 60 anos, a procura por satisfação pessoal pode ser uma oportunidade para desacelerar e aproveitar a vida, após anos dedicados ao trabalho, à casa e as responsabilidades familiares. O lazer está presente em quase tudo, seja aproveitando a família no almoço de domingo, seja indo a um teatro ou até mesmo praticando uma dança. E acredite, estudos mostram que a dança, por exemplo, tem promovido bem-estar e auxiliado no combate ao Alzheimer. Ficou interessada e quer saber um pouco mais? Então fica para o nosso bate-papo. Eu sou Éder Spuri. E eu sou Mayara Mesquita. Este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio tem a participação da Fátima Regina Belchior de 68 anos. Ela é natural de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, mas mora em Lavras, Minas Gerais, desde a infância. A Fátima continua com uma vida ativa após os 60 anos. Ela comentou com a gente que continua trabalhando em uma escola aqui de Lavras e que nos momentos que sobram para o lazer, ela criou o hábito de sair para dançar com o companheiro. A dança se tornou um hobby e o seu momento de diversão. Vamos reproduzir um pedacinho do que ela compartilhou. Escuta só. A minha profissão direto na escola é merendeira, fazer as merendas das crianças, que é o meu prazer. No trabalho eu tenho um ambiente muito bom, tenho muitas amizades, muitas colegas. Gosto demais. Eu chego no serviço. Meu marido fala que eu sou mais alegre do serviço do que em casa. Mas gosto muito. Em casa também eu sinto bem, a gente combina bem, sabe? Um ambiente bom. Para lazer eu tenho que largar um pouco de certas coisas para me ir, porque eu gosto muito. Meu marido gosta da dança. Então a gente vai quase toda quinta-feira. A gente está indo mais no Clube de Lavras. Lá eu gosto de tudo. Gosto das músicas, gosto do ambiente, das pessoas que frequentam. Que tinha pessoa que frequentava lá que a gente já tinha há anos que não via. E hoje a gente já está se vendo. Tem oitenta e tantos anos, as pessoas. E aí a gente reencontra, né? Para prosear sobre o assunto, nós convidamos a professora Priscila Carneiro Valim Rogato, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. Priscila é graduada em Educação Física, é doutora em Enfermagem e trabalha principalmente com os seguintes temas. Atividade física, saúde, psicologia do exercício e envelhecimento. Seja bem-vinda, professora Priscila, ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast Ciência em Prosa 60+. Professora, com os filhos já crescidos, independentes e com a chegada da aposentadoria, os idosos geralmente desfrutam de um tempo mais livre e mais amplo ali no dia a dia, né? A Fátima continua trabalhando, mas diz que sempre encontra um tempinho para se divertir. Para dar início na nossa conversa, eu gostaria de saber, tempo livre e lazer são a mesma coisa? Bom, lazer é tudo que a gente pode fazer no tempo livre. E quando a gente se aposenta ou já está mais nessa idade, a gente já tem um tempo, deveria ter um tempo maior para praticar essas atividades. E quais seriam essas atividades? São atividades prazerosas para a própria pessoa. Então, algo que seja prazeroso para mim pode não ser para você. Então, são diferentes. Pode ser, como exemplo, diversão, um esporte, um hobby, ou simplesmente não fazer nada. Ter um tempo para descansar e ter esse entendimento que o ócio ou não fazer nada não é algo ruim. É muito pelo contrário, é importante e é um momento que a gente tem que ter de descanso e de prazer. Então, essa palavra ócio significa exatamente isso, fazer absolutamente nada. Fazer nada, mas de um jeito que seja positivo pra gente. Isso é ócio. Professora Priscila, a gente sabe que a Fátima usa o tempo livre para sair e dançar. Mas pra quem está na terceira idade, o lazer vai além dessa diversão. Como que esses grupos, em geral, têm utilizado o tempo fora das suas obrigações? Existem algumas possibilidades, como centros de convivência para idosos, que são espaços específicos para atividades com essa faixa de idade. E também, eles podem estar buscando espaços de lazer, ambientes, em que eles podem fazer atividades ao ar livre, buscar pessoas, encontrar pessoas e cuidar também da mente, do corpo, com novas possibilidades e habilidades. Professora, pela sua percepção, quais são as atividades que esse público 60 mais tem buscado? Esse público depende das preferências que a pessoa tem. Então, tem muitas pessoas que se juntam em viagens, vão para excursão, seja de ônibus ou de avião, gostam desses bailes, que tem dança de salão, gostam também de cinema, de teatro, como nós gostamos também, né? E também dessa convivência de passeio na praça, para ver os amigos, ou jogar jogos de tabuleiro com pessoas da mesma faixa de idade. Então, tem uma diversidade de preferências. Então, eu posso me lembrar, mais ou menos, dessas atividades aí para te falar. Durante a nossa conversa com a Fátima, ela comentou que começou a dançar no bairro que ela morava, mas que hoje, no bairro atual, não tem eventos para o entretenimento. Ela ainda apontou uma dificuldade, nós vamos compartilhar um trechinho do que ela disse. Eu moro há 15 anos nesse bairro, mas eu nunca vi, assim, uma dança na rua, umas pessoas, assim, fazerem esse tipo de dança. Mas, se tivesse, seria bom, né? Pessoas com amizade, né? Não, é difícil, porque a gente não tem carro. Então, fica difícil. Hoje, tá mais fácil, porque tem esses carros que a gente chama, né? É mais fácil, mas tava sendo mais difícil há uns meses atrás, assim, tava, pra gente sair mais, e gasta muito. Então, a gente sai menos. Mas, se fosse pra sair mais, acho que seria melhor. Professora, quais são os principais impedimentos ou dificuldades pra essas pessoas com 60 anos ou mais terem acesso ao lazer, à cultura e ao entretenimento? Bom, infelizmente, a gente ainda tem muita desigualdade social, né? E não é diferente pra essa faixa de idade. Então, as pessoas chegam na aposentadoria pensando em usufruir o tempo e até o que fez durante a vida pra poder usufruir desse tempo, Mas, não pode, por quê? Porque o dinheiro que a pessoa recebe não é suficiente pras atividades básicas. Então, ela acaba tendo as mesmas limitações que o público adulto tem. O horário ou a falta de disposição, porque depois da atividade de trabalho ela tem que fazer, né? Então, a falta de companhia ou até a falta de divulgação. Muitas pessoas não sabem quais atividades elas podem procurar, porque muitas vezes não estão adequadamente direcionadas a esse público, né? A disponibilidade de espaço de convívio nos bairros ainda é incipiente. Então, o que a gente vê? Que as possibilidades estão mais nos ambientes mais centrais, no centro da cidade. Então, fica difícil de deslocar. Então, a gente vê no relato, muitas vezes, que é difícil da pessoa, ah, não tenho carro, não posso me deslocar. É difícil de deslocar o ambiente para poder chegar ao local de fazer a atividade, né? E aí, inclusive, vem a importância desse centro de convivência que a gente falou anteriormente, que muitas vezes são gratuitos, né? Muitas cidades oferecem, por exemplo, aqui em Lavras a gente tem o CRAS, tem a CELT, que podem ser espaços que são mais acessíveis economicamente para essa população, né, professora? É, justamente. Muitas vezes, a pessoa acredita que ela tem que pagar para participar. Muitas vezes, ela acha que tem que pagar para entrar em alguns lugares. Então, eu acho que tem que desmistificar muita coisa e ver que existem possibilidades. Muitas vezes, as pessoas não sabem e não procuram para participar, né? Os centros de convivência são muito interessantes. Inclusive, no doutorado, eu fiz uma pesquisa, eu elaborei uma pesquisa muito interessante sobre esses centros de convivência, a participação. Para quem não sabe, os centros de convivência oferecem atividades esportivas, de jogos, atividades de lazer, educacionais, muitas vezes de ensino, né? E ao acompanhamento de profissionais de saúde para as pessoas cadastradas. Muitas pessoas procuram e fazem essa atividade e, no momento da inscrição, elas fazem essa avaliação física e avaliação de saúde. Coisa que elas não fariam se não tivessem essa oportunidade de participação no centro de convivência. Você acredita também que a falta de pertencimento, de se sentir pertencente àqueles ambientes, possa ser um desses impedimentos, uma dificuldade para essas pessoas participarem dessas atividades? É, muitas vezes elas ficaram tão recolhidas no mercado de trabalho, nas atividades laborais, que elas esqueceram que elas podem participar dessas atividades. Muitas pessoas, inclusive, sentem culpa por não de estar sem fazer nada, de estar sem fazer nada. Então, é mais nesse sentido. Então, o que elas têm que fazer? Participar e voltar a pertencer a esses espaços para se sentir mais à vontade de participar, né? Inclusive, no episódio que a gente fez sobre aposentadoria, a gente até falou desse ponto das pessoas que vivem para trabalhar e não trabalham para viver. E, assim, a gente vê como que essa crença continua presente na vida delas, mesmo após a aposentadoria, né, professora? Isso, e elas se acostumam com esse tipo de atividade e aí, quando acaba, elas não sabem muito bem para onde ir, né? E também em relação à interação social, de conhecer novas pessoas, fortalecer amizades que a pessoa talvez já tivesse, né, ali no bairro. Por exemplo, a minha mãe, ela participa de um desses centros de convivência no bairro dela. E quando ela se aposentou, ela nunca foi uma pessoa assim de tipo, nossa, tenho muitos e muitos amigos. Mas eu vejo que agora, nesse espaço que ela está, ela está fazendo novas amizades. Inclusive, em um outro dia, ela veio com uma amiga dela para caminhar aqui na UFA, uma amiga também 60 a mais. É uma senhora que acho que tem por volta de uns 70 anos. E elas vieram aqui caminhar e aproveitar. Então, isso é importante também para esse fortalecimento das relações interpessoais, né? Sim, da mesma geração. Elas compartilham algumas ideias, algumas lembranças, algo que vai fortalecer esse sentimento de propósito nessa nova fase da vida, né? E geralmente, quando a gente fala de entretenimento, para o público 60 a mais, a gente tende a colocá-los como passivos, né? Que são pessoas que vão ali e vão consumir determinado teatro, assistir um show. Mas essas pessoas, elas só consomem ou elas também produzem cultura? Ah, com certeza, produzem. Como nós também, né? O que a gente precisa é, primeiro, participar, entender que existem possibilidades, outras possibilidades. E quanto mais possibilidades a gente tem, mais a gente consegue se sentir à vontade e se envolver nessas atividades. Primeiro, consumindo e, em segundo momento, participando como ator principal nessas atividades. Então, isso é um ponto. Outro ponto são experiências pessoais que a pessoa já teve antes e que pode contribuir com aspectos culturais, né? Por exemplo, ah, eu tenho uma habilidade manual, eu sei pintar, eu sei bordar, eu sei fazer um crochê. Ou, eu sei fazer algum prato típico, alguma culinária diferente que eu posso passar para as outras novas gerações. Ouvi na sua fala, eu me recordei de algo que fez parte da minha infância, por exemplo, que era o meu vô em relação à folia de reis. Que é uma coisa feita pelas pessoas idosas, né? Geralmente com mais idade. E vai passando de geração para geração e isso mantém aquela memória histórica e fortalece esses vínculos. Entre gerações diferentes e também para promoção de cultura, né? Justamente. Inclusive, existem danças que são feitas nessas manifestações culturais. As danças folclóricas, que são específicas de determinados personagens dentro daquela manifestação. Então, isso é muito interessante e há pessoas mais jovens que nunca viram. Então, é muito importante essa participação do idoso nessa linha aí, nesse aspecto cultural. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre atividade de lazer e cultura para pessoas com 60 anos ou mais. Batemos um papo com a Fátima Regina Belchior, da cidade de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com a professora Priscila Carneiro e Valim Rogato, da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. No primeiro bloco, nós entendemos o que é o lazer, quais as atividades favoritas das pessoas com 60 anos ou mais e os fatores que dificultam o acesso dessas pessoas à cultura e ao entretenimento. Neste bloco, nós vamos falar sobre os benefícios das atividades recreativas na vida das pessoas acima de 60 anos, em especial a dança, que é uma paixão da Fátima entrevistada neste episódio. Vamos ouvir o que ela compartilhou com a gente. Eu gostava muito quando era mocinha, mas sempre meus pais podavam muito, depois casei e o marido gostava muito não. Aí depois de 36 anos que eu separei, começou umas dancinhas na rua da minha casa. E aí este que eu moro com ele gosta muito. A gente está vivendo junto há 33 anos. E aí ele começou a gente ir participar dessas brincadeiras na rua e nós começamos a dançar. E tomamos gosto. Mas as danças que eu gosto hoje, é música mais lenta, eu gosto de bolero, sabe? Música mais clássica. Não gosto muito de forró não, mas danço também. Como ouvimos no relato da Fátima, a dança é uma atividade compartilhada por ela e por seu companheiro, que frequenta um baile aqui em Lavras todas as quintas-feiras há alguns anos. Professora Priscila, qual o papel da dança na socialização da população 60 a mais? Bom, com a dança você tem tanto a socialização quanto a ressocialização das pessoas com 60 anos ou mais. O que quer dizer isso? Esses relacionamentos que a gente tem no início da vida pode ser muito diferente no mais à frente. Então o que acontece? As possibilidades de encontros são aumentadas e vão além das relações no ambiente familiar. Porque muita gente fica restrito aos parentes, né? Ao tio, ao primo, à casa dos familiares e aos amigos externos é mais difícil. Então a dança é uma possibilidade de você encontrar pessoas novas, amigos, né? Além disso, é uma oportunidade do que a gente chama de um recomeço. Quando a gente, por exemplo, a pessoa se tornou viúva ou se separou, e aí ela quer começar uma nova fase da vida. É ali que ela pode encontrar um novo parceiro, uma nova parceira, nesses momentos de dança, né? E quais outras atividades de lazer que promovem essa socialização, professora? Eu acredito que a socialização acontece quando você sai de casa e vai buscar novas oportunidades. Então é importantíssimo a gente fazer atividades com a natureza, né? Com o contato com a natureza, a oportunidade de sair e ver pessoas. Então, porque muita gente se recolhe em momentos de solidão. E a gente, não é que a gente não tenha que ficar sozinho, mas a gente tem que abarcar outras oportunidades de fazer amigos fora, né? Do ambiente de casa, né? E a dança, assim como outras atividades de lazer, contribuem muito com a qualidade de vida das pessoas, né? Quais são os benefícios para a autoestima desses indivíduos, em especial os acima de 60 anos? Bom, são muitos os benefícios. E não é apenas um tipo de dança. Existem vários tipos de dança, né? Hoje em dia, a gente já vê, por exemplo, dança de salão, dança livre, dança cigana, a gente vê dança, o balé para adultos, né? Então, a gente já vê novas possibilidades de dança para qualquer idade, né? Então, a dança como exercício físico, ela traz benefícios psicológicos, no sentido que você começa a perceber melhor o seu próprio corpo, o seu movimento, o movimento com o outro, com os movimentos de dança, os exercícios físicos, você começa a ser capaz de fazer determinados movimentos que você não fazia antes e se sentir capaz de fazer outros. Então, é muito importante essa prática de atividade física, ou a dança, como exercício físico. Então, além dessa autoestima que traz para a pessoa de se sentir bem, por exemplo, com o próprio corpo, existe essa autoestima de, nossa, eu consigo? Isso. É um outro conceito, que a gente chama, dentro da psicologia, de autoeficácia, que é a capacidade que a gente tem de desempenhar uma ação. Mas é a crença que a gente consegue desempenhar essa ação, que a gente consegue executar esse movimento. Então, quando a gente acha que a gente acredita, a gente vai e tenta fazer. Esse é o diferencial. Professora, a Fátima também compartilhou com a gente que a dança traz outras vantagens para a vida dela. A gente vai reproduzir um pedacinho do que ela disse. Ah, representa muita coisa na vida, né? Porque além da gente divertir, se você não dança, está sentado, você ouve a música, é bom para a memória e é bom para o corpo também, né? A dança é muito bom, muito importante. Porque ela exercita muito os seus nervos, né? Ótimo. Existem estudos que abordam o papel da dança, até mesmo nos cuidados contra doenças como o Alzheimer, né? O que essas pesquisas apontam, professora? E quais os benefícios do lazer para a mente? Bom, há uma pesquisa que normalmente eu abordo em sala de aula com os meus alunos de graduação, que eu trabalho com uma disciplina que se chama Atividades Rítmicas e Expressivas e que fala sobre programas de dança e exercícios para a melhora da plasticidade do hipocampo, né? E melhora da habilidade de equilíbrio em idosos ativos. E o que é esse hipocampo? Esse hipocampo é uma estrutura que está dentro do cérebro da gente e ele é responsável por algumas... É uma estrutura responsável pela aprendizagem, pela memória, pela orientação espacial. O que é essa orientação? É saber o que é o direito ou esquerdo, onde é mais à frente, mais atrás, sentido horário, sentido anti-horário. Então, são essas questões que são trabalhadas. E com o envelhecimento a gente perde, né, algumas capacidades. Muito pelo desuso, por não usar. Então, o que a gente faz? Esses neurônios que são as células que estão dentro do cérebro, eles precisam fazer novas conexões. E para fazer essas novas conexões, eles precisam ter estímulos. E a dança faz esses estímulos por várias maneiras, de várias maneiras. Aproveitando a sua fala, você poderia explicar um pouquinho mais como que a dança vai ajudar nessas conexões, por exemplo? Quando a gente faz a dança, a gente movimenta os membros, braços e pernas. E a gente precisa sincronizar esses movimentos de dança. Então, a melhora da coordenação motora por meio da dança. Um outro aspecto é a sincronia do movimento corporal com o ritmo da música. Então, você precisa, além de coordenar os movimentos, coordenar com o ritmo da música. Depois, uma outra questão, a memorização da sequência de movimentos. Então, você precisa, além de fazer toda essa situação, é importante você lembrar do primeiro passo, que vem depois do segundo, do terceiro, e depois você deve repetir. Então, você vai ter que buscar lá na memória, que a gente chama de memória de trabalho ali, de curto prazo, que a gente pode estar trabalhando e treinando o nosso cérebro nesse sentido. Além disso, a dança de salão, por exemplo, traz um plus aí, um acréscimo, né? Porque além de você coordenar os seus próprios movimentos, você vai ter que coordenar os seus movimentos com o movimento do parceiro. E isso também é uma outra forma de estímulo. Além do mais, a gente tem o equilíbrio, né? Por causa dos giros, dos movimentos em direções diferentes, e até outros ritmos, uma velocidade maior ou menor da música. Então, tudo isso faz com que haja essa memória e haja a prevenção, por exemplo, como doenças como Alzheimer. Professora, você usou um termo anteriormente, plasticidade. E aí seriam essas novas conexões, então? Isso, são novas conexões de um neurônio com o outro. E aí existe, no hipocampo, ainda a possibilidade de nascimento de novos neurônios, que se chama neurogênese. Mas aí são bem específicos da área de neurofisiologia, né? E a gente não pode deixar de mencionar também os benefícios dessa atividade diretamente para o corpo, né? Professora Priscila, quais os efeitos da dança recreativa para a população 60+, quando consideramos esse aspecto? A dança, ela é um exercício físico, além de ser uma atividade que você pode executar de uma forma prazerosa no tempo de lazer, você pode fazer, executar a dança como exercício físico. E ela pode, como qualquer atividade física, ela pode prevenir o sedentarismo, né? Claro. E também prevenir algumas doenças que podem acometer pessoas com 60 a mais. Por exemplo, osteoporose. Então, exercícios que você faz, agachar, levantar, movimentos de força, movimentos que exijam da sua musculatura, isso faz com que você previna essa perda óssea, né? Então, isso é muito importante. Além disso, você com maior destreza, você pode executar as atividades da vida diária de uma forma mais independente. Então, amarrar um sapato, correr um pouquinho pra ir pegar o ônibus, né? Segurar o neto no colo, segurar as sacolas do supermercado. Então, são coisas que a gente faz no dia a dia e que com a sapeda, a gente vai... Com o envelhecimento, a gente pode perder. Mas com a dança ou com o exercício físico, a gente pode prevenir. Inclusive, os benefícios da prática de exercícios físicos para a realização das atividades diárias foi um dos assuntos debatidos no oitavo episódio do podcast Ciência em Prosa 60+. Ouça o episódio completo gratuitamente pelo YouTube, Spotify ou Deezer. Os links estão disponíveis em nossas redes sociais e também em ufla.br. Professora, a gente sabe que a ufla é um espaço plural e cheio de atividades de lazer das mais variadas áreas. Mas existe algum projeto de extensão da universidade que atenda as demandas específicas dessa população acima dos 60 anos? Bom, eu acredito que a população 60+, está bem-vinda em todos os espaços. Não só aqueles específicos para quem tem 60 anos ou mais. Porém, a gente sabe que aqui na instituição nós temos, em relação à dança, nós temos os projetos de dança-compasso, que é o dança-compasso e movimento, que acontecem nas segundas-feiras, à noite, às 18h30 da noite, lá no Centro de Cultura. Então, é aqui dentro e é gratuito. O outro é o projeto de extensão Conexão, Dança e Ginástica Coletiva. Ele é feito lá no Departamento de Educação Física, na sala de dança do Ginásio de Esportes da Ufla. Ambos os projetos são gratuitos. O Conexão, ele acontece segunda, quarta e quinta, às 5h30 da noite. E é aberto para qualquer idade, inclusive para pessoas com 60 a mais. E o que eu quero destacar aqui é que o que acontece é que a gente precisa dar as devidas adaptações a essas atividades, para não deixar com que a pessoa não seja capaz de fazer a atividade. Então, ela pode fazer com pessoas mais jovens, pode fazer com pessoas mais velhas. E esses projetos são exemplos de que os idosos ou pessoas com mais de 60 podem participar e são gratuitos. É meio que aquilo que eu comentei sobre a sensação de pertencimento, né? Porque às vezes eles olham para aquelas atividades e vê um monte de pessoa jovem fazendo e pensam, mas como que eu vou fazer isso? E aí, se as práticas são pensadas e adaptadas para esse público, também é uma forma de incluir eles, de fazer com que eles se sintam pertencidos, e meio que vira um atrativo para que eles venham fazer ela e participem de alguma forma, de qualquer coisa que seja relacionada ao lazer, à cultura e ao entretenimento também. E, professora Priscila, como que o nosso público, os nossos ouvintes podem se inscrever? Eles simplesmente vão até o centro de cultura, até o ginásio, ou eles têm que entrar em algum site, se inscrever de alguma forma no projeto? O projeto Conexão Dança e Ginástica Coletiva pode ser feito pelo Instagram. Então, a gente tem o Instagram que é dança e ginástica coletiva, e vocês podem acessar, é aberto, e lá vocês têm um formulário, acesso a um formulário e, fazendo a inscrição, já pode chegar e começar. O reinício está sendo no dia 11 do 3, né? E o Dança, Compasso e Movimento volta no dia 18 do 3, né? Eles também têm um Instagram, que é o arroba DCM Ufla, que também pode tirar alguma dúvida e verificar. E é assim, chegar e fazer. Particularmente no Conexão, que eu coordeno esse projeto de extensão, nós fazemos a inscrição, durante o momento da inscrição, a gente verifica quais são as habilidades, o que a pessoa já fez, para a gente poder conhecer melhor o indivíduo, para a gente poder adaptar as atividades conforme o público que a gente vai receber. Professora, além do Instagram, que você já disse, tem alguma outra forma que as pessoas possam entrar em contato? E, além disso, aquelas pessoas que não querem chegar e já participar, querem apenas conhecer, existe essa possibilidade de ir ali sem nenhum compromisso? Sim, claro. Vocês podem participar apenas observando. Eu acho que vai ser difícil ficar só observando, porque é muito interessante. A gente já tem a experiência de gente que foi lá para ver e saiu de lá dançando. Mas, se você é mais introspectivo, um pouco vergonhado ainda, você pode, com certeza, ir olhar num primeiro momento e depois conversar com as pessoas ali, que estão ali, ver as possibilidades, tirar dúvidas e, numa próxima oportunidade, fazer a inscrição. E o outro lugar para fazer o contato, sem ser no Instagram, seria por onde? É na própria atividade. No próprio dia, os professores que estão lá já fazem essa inscrição logo no final da aula. Professora, em uma conversa anterior à gravação aqui do podcast, você comentou com a gente sobre o espetáculo Expressão, Música e Dança, que acontece todo semestre. E fazendo o link com uma pergunta que a gente fez anteriormente sobre a pessoa idosa ser produtora de cultura. Conta para a gente um pouquinho sobre esse espetáculo, por favor. Esse espetáculo, ele teve início em 2012. Então, a gente faz, eu coordeno esse espetáculo pelo Departamento de Educação Física daqui da UFLA, com os meninos do curso, e nós apresentamos todo o final de semestre. Então, acontece duas vezes por ano. Ele é aberto ao público, há apresentações tanto internas quanto externas. As internas são dos alunos e as externas são de academias da cidade, de pessoas da cidade, de quem quiser participar. Então, sempre tem momentos de inscrição que você pode, qualquer pessoa pode se inscrever para apresentar. Uma dança, uma apresentação teatral, ou uma música, ou tocar algum instrumento, tudo relacionado a um tema específico. Então, é aberto. O que acontece, o que a gente já vem observando, é que as pessoas estão sempre participando, o público vem aumentando, e aí a avó vai assistir a neta, que vai dançar, e que gosta de ver uma atividade, acaba, percebe uma apresentação, que é de um grupo de extensão, que está sendo apresentado. E aí, começa a ter um envolvimento e querer a apresentar. E então, já teve esse exemplo de gente que, inicialmente, foi para assistir só, e que, mais para frente, estava lá apresentando o que faz bem. Então, fica aberto aos nossos ouvintes o convite, tanto para participar dos projetos de extensão de dança aqui da UFO, quanto do espetáculo, né, professora? Estamos com as portas abertas. Professora Priscila, nós comentamos sobre diversas atividades de lazer e cultura, realizadas por pessoas acima de 60 anos. Você acredita que as opções oferecidas, seja por meio de instituições públicas, como a UFLA, seja pela iniciativa privada, estão alinhadas às necessidades e expectativas desse público? É, eu acredito que ainda está muito inferior, né, está muito pouco ainda, porém, existem atividades a serem realizadas. O que a gente vê, é que a gente não pode confundir, é que o idoso, ou pessoas com 60 anos ou mais, ela é um adulto, é uma pessoa adulta. E, como adulto, ela precisa participar, ou ela pode participar de qualquer atividade. O que a gente não pode é segregar. Colocar, por exemplo, atividades apenas para pessoas com 60 anos ou mais. A gente pode, existem modalidades dessa forma, mas não pode ser restrito a esse, porque, no final, você acaba deixando de lado só para aquelas pessoas. Então, qual seria a saída, né? Fazer as devidas adaptações, seja na forma de comparecer, no momento de inscrição, modalidades em que a facilidade de deslocamento ou de acesso, né, ou adaptações na própria atividade. Por exemplo, nós, normalmente, na área de atividade física, a gente trabalha com iniciantes, intermediários e avançados. Independente da idade, porque existem iniciantes mais velhos, iniciantes mais jovens. O que a gente precisa é adaptar para a necessidade daquele público que a gente vai atender. Então, por isso que eu acho que essas expectativas ainda estão a... o oferecimento ainda está a desejar. E isso é importante até para o relacionamento entre gerações, né? Porque os jovens podem aprender muito com os idosos e os idosos também com os jovens, né? Essa parte, por exemplo, de tecnologia, do que está entre as tendências, assim, do mundo atual, né? É, e se a gente começar a separar essa atividade é para jovem, essa atividade é para criança, essa atividade é para ser santa mais, a gente não consegue fazer essa relação, essa atuação, né, intergeracional, né? Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre as atividades de lazer e cultura praticadas por pessoas com 60 anos ou mais. Batemos um papo com a Fátima Regina Belchior da cidade de Lavras e estamos conversando sobre o assunto com a professora Priscila Carneiro Valim Rogato da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA. Até aqui, nós falamos sobre a dança como uma atividade para promover a socialização, saúde e bem-estar da população 60+. Além disso, nós comentamos sobre projetos de extensão que são desenvolvidos na UFLA, integrando a universidade e a sociedade, desenvolvendo e difundindo entre os participantes conhecimentos, práticas sociais e culturais com atividades rítmicas e expressivas. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar sobre possibilidades de lazer em casa e o uso da tecnologia e aparelhos eletrônicos para ocupar o tempo livre. Além de todas as atividades que comentamos, uma forma de lazer muito comum entre o público 60+, é aproveitar os bons momentos em casa com a família, né, professora? A Fátima, em outro trecho da nossa entrevista, comentou sobre o tempo que ela passa junto com os filhos quando não está trabalhando. E nós vamos ouvir o que ela disse. Ah, eu sempre, assim, eu gosto de receber eles fim de semana porque eles não têm tempo, né? Todos trabalham muito. E chega fim de semana eles vão lá pra casa, eles almoçam, ficam com a gente um pouco. Mas, assim, não tenho no pensamento qual atividade que a gente poderia fazer junto. Ah, com meus filhos eles almoçam, a gente depois vão sentar pra conversar, né? A gente senta na varanda lá de casa vão conversar pô, as coisas, né? Os papos limpos. Igual eu tô te falando a vida da gente é corrida ele é aposentado, né? Então, ele gosta muito de assistir televisão. Isso aí não perde. E eu não ligo muito pra televisão, não. Eu sempre em casa eu chego faço a minha janta e tal depois vou descansar eu gosto muito de ficar vendo o celular. E ele gosta de ficar na televisão. Então, às vezes eu deito vou ver meu celular ele fica na televisão. Só isso. Não tem muito lazer, não. Professora, nós comentamos nos blocos iniciais a importância do lazer do momento de diversão livre das obrigações e algumas possibilidades pra isso até mesmo aqui na UFLA. Mas eu tenho uma pergunta. Quais são as possibilidades de lazer em casa? O convívio é importante. Atividade de lazer cultura em casa interação e convívio intergeracional. Mas como a gente pode fazer isso? Às vezes a gente não pensa como uma forma de fazer às vezes a gente até já faz. Por exemplo nós podemos elaborar uma receita em família fazer um bolo vamos juntar todo mundo fazer um bolo todo mundo faz um bolo de chocolate o outro faz a cobertura e tal e todo mundo se reúne à mesa pra passar um momento agradável. Outra forma é ensinar as pessoas mais jovens alguma habilidade que você já tem. Então, por exemplo eu sei bordar eu sei fazer um crochê então vamos fazer uma roupinha ou alguma alguma coisa pra boneca do meu neto do meu filho ou fazer pro cachorrinho ou até passear com o cachorro então isso são atividades que podem fazer e que normalmente a gente tem oportunidade mas a gente não lembra. Outra brincadeiras com o tabuleiro também são muito interessantes fazer brincadeira de stop que a gente precisa só de caneta então são coisas que a gente tem que retomar e que dá pra fazer num convívio bom e familiar. Aquele momento que as pessoas sentam pra assistir um programa de televisão por exemplo é um lazer é um entretenimento? Pode ser se há interação porque se todo mundo tiver só focado na sua atividade eles estarão no mesmo espaço mas não estarão juntos então é bem diferente então depende da maneira como essa atividade está sendo realizada está sendo com ou no mesmo espaço inclusive eu até lembro de uma nessa relação de lazer com a minha mãe que ela adora doramas que é um tipo de conteúdo atual que são os dramas coreanos ali e assim a gente tem um que a gente está assistindo e eu até comentei com ela nossa mãe eu preciso ir aí na sua casa pra gente terminar de ver o episódio terminar de ver a temporada e assim é um momento muito prazeroso que a gente tem junto de compartilhamento igual você falou por mais que a gente esteja assistindo a gente está interagindo ali ansiosa pra assistir é um algo bem gostoso assim bem prazeroso e conversando sobre o que está fazendo né ah eu gostei dessa cena não gostei ah eu quero fazer tal coisa ou não e interagir porque se só ficar no mesmo espaço assistindo o mesmo programa não tem essa troca né e como companheiro da Fátima muitos idosos gostam muito de televisão e a pandemia potencializou o uso de eletrônicos como celulares principalmente por causa das redes sociais e das interações mais dinâmicas e rápidas até que ponto essa vida conectada aos meios eletrônicos pode contribuir para o lazer professora bom como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim né as redes sociais elas aproximaram as pessoas então eu vejo por exemplo a minha mãe a minha sogra que acabam é encontrando pessoas que foram da vida delas quando elas estavam no colégio então por meio dessas redes sociais às vezes trocam é receitas trocam é mensagens no whatsapp então isso aproximou porém também pode dividir então a gente vê que em outras faixas de idade a gente tem por exemplo os adolescentes pessoas mais jovens que acabam se isolando e ficando só no celular e aí o que acontece fica pessoas mais jovens ou pessoas mais velhas ou mais de outra geração no mesmo espaço e cada um com seu próprio celular então nesse momento é meio que um paradoxo então a gente percebe que há uma aproximação por um lado mas por outro lado ela atrapalha porque aí você fica muito mais interessado no que está lá no celular do que na própria pessoa que está ao seu lado e professora uma coisa que a gente percebe é que os filhos algumas vezes podem influenciar o estilo de vida dessas pessoas idosas dentro da sua percepção você acredita que o incentivo de familiares seja importante para estimular a busca por um hobby um lazer de quem é 60 a mais como eu respondi na pergunta anterior tem sempre o lado positivo e o lado negativo existem famílias que dão mais tarefas para os idosos depois que eles aposentam então por exemplo tem pessoas com mais de 60 que já estão aposentados ou que estão na sua casa que às vezes assumem tarefas para ajudar os filhos então ajuda a olhar o neto faz a comida do almoço porque não dá tempo de fazer os pais que estão no mercado de trabalho então às vezes a pessoa fica muito cheia de atividades e acaba não tendo tempo para as suas próprias atividades então a gente precisa entender os filhos os familiares tem que entender que essas pessoas tem a sua própria vida também para ser vivida o outro lado positivo é o incentivo que por eles tentarem enxergar a pessoa idosa como uma pessoa independente que tem um próprio sujeito que tem suas próprias vontades suas preferências seus gostos e que elas precisam também colocar isso em prática começar a fazer uma atividade nova algumas atividades de lazer e elas precisam ter esse incentivo para não deixar também a vida delas para lá e se focar na vida de outras pessoas e é importante a gente entender que não tem nada de errado a pessoa querer ficar com o neto querer cuidar dos familiares desde que não atrapalhe a sua rotina também e eu acho que assim não é egoísmo a pessoa falar olha hoje eu não vou poder ficar com o meu neto eu não vou poder fazer o almoço porque eu estou fazendo as minhas coisas que eu acho que muitas vezes tem essa colocação de nossa mas você não está cuidando da sua família não é bem isso você já fez isso muito tempo você também precisa cuidar de si mesmo é uma pressão né e para encerrar o nosso último bloco nós vamos ouvir o recado que a dona Fátima deixou para os nossos ouvintes tem que sair tem que conversar com os outros e dançar um bailinho se não gosta de um bailinho sair de casa mais não ficar muito deprimido dentro de casa que é o que eu faço eu não fico muito dentro de casa porque eu passo o tempo meu no serviço eu entro dentro de casa quase já no escurecer e no outro dia também tem minhas atividades e vou trabalhar e tenho meu lazer para não ficar muito deprimida dentro de casa não e é como você disse né professora a importância do sair de casa de procurar atividades que a pessoa gosta e viver socializar com outras pessoas né sim é um momento de se conhecer né conhecer essa nova fase conhecer as suas preferências muitas vezes você nem sabe que tem determinada preferência porque você não teve oportunidade de verificar outras possibilidades então acho que é importante mesmo buscar e se se colocar nessa nessa atividade como algo desafiador né porque as vezes a gente fica muito no nosso no nosso mundinho no nosso conforto e e fica com medo de tentar coisas novas e nunca é tarde para a gente tentar coisas novas e o momento de lazer é uma oportunidade como essa né eu concordo muito com a fala da Fátima inclusive com a sua fala mas eu também preciso dizer que a conversa está boa e o nosso episódio está chegando ao fim então eu vou aproveitar para agradecer a professora Priscila por aceitar o nosso convite pelo bate-papo sobre esse assunto que é tão bacana e que faz parte não só da vida de quem tem 60 anos ou mais mas também do nosso público que tem outras idades é eu agradeço também essa oportunidade foi muito bom ouvir os depoimentos da Fátima da forma como ela colocou da vida dela se abrir acho que é bem interessante para outras pessoas também verem nela essa essa forma de ver o lazer a dança principalmente e nós queremos agradecer também a Fátima pela atenção e por aceitar participar com a gente nesse episódio Fátima nós adoramos saber mais sobre a sua experiência para vocês que nos ouvem e querem aproveitar melhor o tempo livre esperamos que a prosa de hoje possa servir de estímulo para buscar novas atividades de lazer e cultura e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos para participar é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder e vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da nossa conversa envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp o número é 35 9 9806 4531 repetindo os episódios estão disponíveis no YouTube é só procurar por UFLA BR você também pode ouvir nas plataformas de áudio pelo Spotify e pela Deezer o podcast também é veiculado pela rádio universitária 105.7 FM o Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa da diretoria de comunicação da Universidade Federal de Lavras a UFLA com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais a Fapemig podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia a Áudio a roller mg Legenda Adriana Zanotto